Engolidor negro Apesar de seu tamanho pequeno, o engolidor negro é um peixe que é capaz de se alimentar de peixes muito maiores do que ele, o que é possível graças a sua grande mandíbula e a grande elasticidade do seu pequeno estômago. O engolidor negro é uma espécie de peixe da ordem Persiformes e da família Chiasmodontide. Ele habita as profundezas escuras do mar e seu nome científico é Chiasmodon niger. O seu corpo é alongado e preto escuro. Pode medir até 25 centímetros e não possui escamas. Sua mandíbula é grande e extremamente flexível. Sua dentição é composta por muitos dentes com caninos grandes. Pesquisadores explicam que o que acontece com o peixe é que a refeição acaba se decompondo muito rapidamente no estômago do predador e libera gases dentro do corpo do pequeno peixe. Então deixe o seu like se você gostou do vídeo e não esqueça de compartilhar com algum amigo seu. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo.